Boa tarde, boa tarde, boa tarde Olha agora chuva, graças a Deus Segunda-feira já com chuva Serra da Rajada aqui É só chover agora Hoje, segunda-feira, 24 de abril Rajada, chovendo Nossa, é ruim aí R.N.I. que liga o carro na UBA Parelhas E a chuva na serra R.N.I. que liga o carro na UBA R.N.I. que liga o carro na UBA Segunda-feira, graças a Deus 24 de abril, chovendo na Rajada R.N.I. que liga o carro na UBA